Fala, galera! Aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez que é claro pra falar de Vasco. O Vasco estreou no Campeonato Carioca nessa quarta-feira, vencendo o Volta Redonda por 4x2, lá no estádio Raulino de Oliveira e com um gol de estreante. Mas Raniel, o novo camisa 9 do Cruz Maltino, marcou o segundo gol do time na partida, inclusive com um belo cruzamento de outro estreante, Bruno Nazário, e marcou, então, seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E aproveitando esse gancho, então, resolvi fazer um vídeo aqui no canal. Vocês sabem que eu gosto muito de história, gosto de coisas antigas do Vasco e de muita estatística também. Eu resolvi fazer esse vídeo, então, relembrando alguns atacantes que também estrearam com gol com a camisa do Vasco. Lembra de algum? Deixe aqui nos comentários. Aproveita, já deixa o like do vídeo também e se inscreve no canal. Se liga aí! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo curtinho de hoje, rapidinho. Muito mais uma curiosidade, realmente, do que uma análise, como a gente está acostumado aqui no canal. Acho que valia a pena trazer, relembrar alguns atacantes que começaram também com o pé direito no clube. Gostou? Deixa o like, então. Se inscreve no canal. Saudações e até a próxima.